Essa planta de muda aqui, no início quem vai fazer a soma para ela vai ser o quiabo, vai ser a madrinhoca, entendeu? Então por isso é importante, é importante da gente trabalhar esse consórcio aqui. E aqui não vai precisar de capina. Por quê? Porque a todo instante eu vou ter o quê? Uma planta produzindo, uma planta ocupando o espaço. Lembra quando a gente falou, quando a gente desmata tudo, começa a nascer capim? Não é isso? Para poder proteger? Então aqui a gente tem duas funções. A gente tem aqui as culturas que vão começar a produzir, cada hora eu vou colher uma coisa, eu vou ter a matéria orgânica e aí não vai ter necessidade de vir o capim para cá, certo? E agora a gente vai finalizar, certo? Finalizar o sistema com a cobertura do caminho da passagem. Por quê? Se eu não cobrir a passagem, o que vai acontecer? O capim vai crescer. O capim vai crescer e também toda a óleo que está passando aqui, olha como é que já está compactando já, certo? E também o que vai acontecer? O seco vai puxar a água de onde está molhado para poder equilibrar a umidade. Então é a mesma coisa. Então por isso que a gente tem que vir também e cobrir o caminho de passagem, certo? Para poder proteger aqui o caminho de passagem.